Como você consegue beber durante o dia? Prática. Eu... gostaria de discutir. Eu fui questionado se devemos fazer planos para o meu exílio e da minha família no Canadá. Eu quero saber a opinião do nosso primeiro ministro. A minha opinião é que o senhor deve fazer o que achar melhor para si mesmo, sua família e a nação. Sua sobrevivência é fundamental. Primeiros ministros, nós somos trocados em velocidade estonteante. Sua posição no parlamento, pelo que eu entendo, não é sólida. O meu partido se ressente da forma como Chamberlain foi derrubado. E muitos outros duvidam de mim. Eles ainda querem Halifax, mas por que se livrar do tocador do realejo e trocá-lo pelo macaco? O Lord Halifax é meu grande amigo pessoal. Eu sou o indesejado. Não confiam em mim desde a campanha de Galípoli. Indesejado. Talvez porque assuste as pessoas. Quem? Assusta a mim. Que bobagem. O que eu teria de assustador? Acontece que nunca se sabe o que vai sair da sua boca. Algo lisonjeiro, algo que magoa. Minhas emoções são descontroladas. É o sangue selvagem que divido com o meu pai. E minha mãe também. Nos falta o dom da moderação. Você era próximo dos seus pais? Minha mãe era glamourosa. Mas talvez amada demais. Meu pai era como Deus. Ocupado com outras coisas. Taccordos? NãoBão ser mais fracos, собственo. Mas talvez esteja da nossaGro pravação. Um dia não, pelo menos. Ahm. Há vamos vimos nesse mandato aqui.